Olá, sou o Luís. Olá, eu sou a Verónica. Olá, eu sou a Ezequiel. Hoje, dia 29 de Outubro, aqui em São Malicão, com magia de rua. Música Vai aventar? Não sei, tem que virar, não vai aventar. Pode confiar. Pode confiar, 100%. Ele vai descendo, nós temos que desconsertar. Tenta que bom ele eixa. Música Ok, vamos lá. Música Vem lá, vamos ver o que vai? Vem lá, vamos ver o que vai. Vem lá. Vem lá. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tu meteste a carica por cima Pronto E eu agora cometei a carica por baixo Ok Fantástico Não, eu quero que abas e tenhas a certeza Que eu meti a carica por lá dentro É o que eu confesso É o que eu tenho a carica por baixo Então, sim, vai para ti Pode ser 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 para ti Não, não, não Não, não Já não temos outro para ti Temos hoje Sim Outro português, sim! Bem, nessa parte... E eu parti o fofo? É o seu fofo? É, confio!